Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui com a minha maminha, oi galerinha, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um desafio super legal que é colorindo com 3 cores, mas esse colorindo com 3 cores é diferente. A gente vai colorir com uma bala que é chamada Skittles, Skittles, não sei como se pronuncia, mas ó, essa é a balinha e a gente vai colorir com ela. Vocês não devem estar entendendo nada, mas como vocês vão colorir com uma bala? Gente, essa balinha, ela é assim, peguei essa aqui na cor rosa, aí você vai colocar um pouquinho de água, a gente tem aqui essa paletinha, aí vai colocar um pouquinho d'água e vai deixar ela assim. E vai esperar que vai soltando um pouquinho d'água e ela fica tipo uma tinta, tipo uma aquarela. É porque essas balinhas coloridas, não sei se vocês já perceberam, quando vocês pegam com a mão meio molhada, as mãos ficam todas sujas de tinta e ela solta tinta. Então nós vamos extrair a tinta da balinha e pintar o nosso desenho. Eu acho que eu vou arrasar o meu desenho. E você, Dudinha? Eu também acho, nenhuma bala que vai ser desperdiçada, porque a gente tá usando água pra beber, então depois a gente vai comer essas balas. A gente vai usar três balas pra um desenho e três pra outro, e depois a gente come o resto todo. Verdade. Então se vocês querem mais vídeos assim, deixa muito like e se inscreve no canal. Então agora, bora começar. O primeiro desenho que nós escolhemos foi esse lindo unicórnio, eu achei ele lindo. A gente ama unicórnio e eu também achei ele super fofo. E gente, ele tá grandão assim, então vai dar pra pintar e colorir muito bem. Você pode colorir todo, se não quiser colorir todo você também não colore, fica a seu critério, né? Mas tem que usar as três cores. E além da bala, nós temos aqui três cores de glitter. Porque a gente ainda pode pegar o glitter e tacar no nosso desenho pra ficar mais glitterinado. Porque nós adoramos um glitter. Então vamos começar que eu tô doida pra pintar, Dudinha? Vamos! Começa comigo ou com você escolhendo a bala? Com você. Comigo? Então tá bom. Então eu vou me vendar. A gente tá com a vendinha. Calma aí, deixa eu me mexer, pera. Aqui. Aham. Uma. Duas. Três. Posso ver? Pode. Ai Jesus, tô com nervoso. Tá olhando! Tá olhando! Ah, não acredito! Duas verdes! Aham. Então vamos lá. Meu unicórnio vai ser azul e verde. Posso comer essa bala? É. É duas cores iguais. Minha vez, então bora lá. Eu quero... Tomara que a Duda peca repetido igual a mim. Essa. Essa. Duda! Mostra ali quais as cores você pegou. Põe aqui, Duda, por favor. Olha as cores que a Duda pegou. Duda, Duda, põe aqui, por favor. Eu peguei uma verde. Peguei uma rosa. E peguei uma azul! Eu peguei uma verde. Eu peguei outra verde. E peguei uma azul. E outra verde. E a gente tem os glitters. Isso que eu ia falar agora, Duda. Temos que sortear o glitter. Tá bom. Então vai lá. Você primeiro, depois eu sorteio. Peraí, deixa eu embaralhar. Ah, que você já sabia qual cor tinha. Pode? Peraí, vai. Meu Deus! Esse. Esse, então tira. Ah, verde. Tá ótimo. Você tem três cores diferentes. Agora eu. Posso embaralhar? Tá onde? Põe a verde também. Tá onde? Não. Põe também. Pra ser. Ah, as duas podem usar o mesmo glitter? Aonde tá aqui? Hã? Esse. Vermelho! Ai, graças a Deus. Pelo menos uma cor diferente. Então vamos começar a colorir? Vamos! Olha essas três cores da Duda. E as minhas três cores. Na verdade é duas, né? Mas tudo bem. Então vamos lá! Duda, se ficar muito aguada, a gente pode botar outra balinha. Pra ficar bem forte. Então tá bom. Hora de comer bala. Vou pegar uma roxinha. Nenhuma. Ah, mas não tira roxo, né? É. Gente, a gente tira as nossas cores repetidas. Então, podemos começar a pintar? Podemos. Vamos lá. secar aqui o meu pincel. Hum, a nuvem de azul. Eu vou pintar a minha nuvem também de azul. Olha, gente, que fofinho que fica. Meu Deus, a nuvem pegou muito. Fica bem que um pincel. Eu queria bem assim, minha nuvem. Bem com ele. E, gente, já vamos decidindo aí pra qual time vocês vão votar. Hashtag time Duda ou... Hashtag time Roberta. E a Duda não para de comer. A minha estrela vai ser vermelha. Tem a ver? Não. Mas, o que que tem a ver com três cores, né? Tô muito feliz com o meu desenho. E você, Duda? Eu mais ou menos. Não tô aqui não. Acho tudo bem. Então, vamos lá. Chegou a hora de revelar nossos desenhos. Valeu a consideração. Valeu a consideração? Você acha que você fez alguma coisa de errado? Aham. O que que você fez de errado? Gente. Fala pra mim, ó. Eu não via com o pincel assim. Eu secava o pincel. Não, a Duda vinha com o pincel encharcado de água. Eu passava na água e vinha assim, ó. E o que que aconteceu? Ela borrugou o desenho dela todo. Mas, vamos lá. É uma disputa. Vocês vão ver. Vocês vão ver agora o meu desenho. Pode? Quero ver também. Um, dois, três. E já. Assim ficou, ó. De longe ele tá bem bonitinho. De longe, ó. Até que não dá pra perceber os erros. Ele tá muito fofo. Assim. Esse é o unicórnio da Duda. Mas, de perto, dá pra ver toda a borrocação. Mas, ficou lindo de longe. Ih, ficou lindo mesmo. Eu amei por causa do rosa e do azul. Ah! Ah. Posso mostrar o meu? Calma aí. Pode. E esse é o meu unicórnio. Olha que coisa linda, gente. Meu Deus. Nada borrugado. Olha, vocês votem no unicórnio da Duda ou no unicórnio da mamãe. Gente, então, esse é o meu desenho de perto. Sim, eu quero mostrar pra vocês que se vocês forem pintar com a bala, façam isso aqui, ó. Entendeu? Pegou a tinta, vem, seca. E não já passa, entendeu? Porque vai borrocar tudo. E foi isso que aconteceu com o meu. Mas, olha, eu queria mostrar esse degradê. Olha que perfeição desses degradê. Foi os degradê mais lindos. E eu ainda acinei. Aí, aqui a minha lua. Ela tá cheia de glitter. E esse é o meu unicórnio. De longe, ele tá maravilhoso. De perto, tá horrível. Esse é o meu unicórnio. As patinhas dele são de glitter. O rabo é azul e verde. Foi as duas únicas cores que eu peguei. Ah, existe lindas também. Tem glitter e verdinho. Tá bom, o próximo desenho é do filme Rei Leão. Só que no desenho. E vai estrear o filme. Eu tô louca pra ver. Vai estrear agora em junho ou julho. O negócio assim. Eu também tô doida pra ver. Esse filme é antigo da minha época. E é lindo. Aham, e eu também amo Rei Leão. Então, bora lá. Bom, a gente vai começar sorteando. E a mesma coisa, sortear o glitter também. Você pode usar e não usar. Começa com você. Vai lá, Dudinha. Aqui. Isso. Quero isso. Vai, Duda. Eu tô com medo de pegar isso. Vai. Isso. Não sei. Isso é isso. Espera aí. Ó, mostra pra ela qual você tá em dúvida. Esse, eu acho. Ela tá em dúvida em um desses dois. Eu acho que é igual. Você tá falando assim, eu acho que é igual. É a mesma cor. Então, eu vou pegar isso. Ah, foi bonita. Três cores diferentes. Quais as cores você pegou? Eu peguei roxo, minha segunda cor favorita. Azul, minha primeira cor favorita. E rosa, que é uma das minhas cores favoritas. Tampa e pega o glitter. Gostei bastante, só que eu acho que não vai ficar muito bom nesse desenho. Tampa, tampa, tampa e pega o glitter. Ah, é, né? O glitter. Então, vamos lá. Bom, tomara que o glitter me salve, né? Porque as coisas foram péssimas. Vai. Deixa eu deixar minhas balas. Vai, escolhe o glitter. Eu quero. Unido, unite, salame, mingue. O sorvete colorido escolhido foi você. Mas, como eu sou teimosa, vou escolher esse daqui. Mas, eu não quero esse daqui. Quero esse. Azul. Aqui. Aonde? Aqui. Ah, então, olha que eu vá a duas cores. É essa, que eu não sei, que eu acho que é uma cor maravilhosa. Ih, acho que ela caiu, porque eu senti que ela cai no banco. É essa, outra cor maravilhosa. Eu tenho certeza que é diferente. E essa, outra cor maravilhosa. Ai. E o glitter? Onde está o glitter? Aqui do lado. Quer sortear de novo? Esse. Quer sortear de novo? Pode ser esse? Pode ser. Você não tem certeza que não quer sortear? Ai, Duda. Foi. Jesus. Sempre assim. Duas rosas e uma vermelha. Deixa você sortear de novo. Quero não, vou na minha só. Rosa, azul e roxo. O meu é vermelho e rosa. O rosa e o azul eu já tinha pegado na rodada passada. Então eu fiquei meio chateada por ter pegado de novo, mas tudo bem. É, mas pelo menos você pegou três cores diferentes, né? Eu que peguei duas cores iguais de novo. Eu que tenho que ficar muito chateada. Eu vou pegar o rosinha. Gente, eu peguei um guardanapo aqui do meu lado pra eu secar o negócio e aí passar. Eu gosto de cor, eu não gosto dele... Pastel, não. Pastel, não. Eu acho que com o pincel ele fica pastel. Então eu vou na bala de novo. Gente, vocês sabem os marcatextos pastéis daqueles pastéis? De qualquer marca. A minha mãe fala que é muito apagada, que ela não gosta. Ela gosta dos neões, mas eu acho lindo os pastéis. Não, não é feio. É bonito, mas eu gosto de cor, né? Então eu prefiro o leão. Ó, eu acho que dessa vez eu não borro, não. O meu, o rei leão, que é um rei, né? Gente, eu quero saber também qual o animal favorito de vocês. O meu é o leão e o tucão. Tucando por quê? Eu também, eu tô louca pra ter um leão dentro de casa. Tucando, gente, porque pelo amor de Deus, aquele bico parece que... Algum desenho que a gente veio ali e começou a desenhar e colocou pra vida real. Parece uma pelúcia, né? É, parece um desenho. Nós fomos em Foz do Iguaçu e fomos no Parque das Aves. E vimos uns tucanos. Gente, é maravilhoso. De perto, umas zararas. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. E os flamingos? Os flamingos. Se vocês forem em Foz do Iguaçu, gente, pelo amor de Deus, vão lá que vocês vão se encantar. Parque das Aves. É, no Parque das Aves. Ou quem mora em Foz do Iguaçu, gente do céu, que coisa mais linda. Maravilhoso, deve-se morar lá. Bom, eu não sei, mas porque as minhas cores foram muito ruins. Mãe? Eu lembro. O corpo, gente, do leão da minha mãe é rosa. Eu posso escolher? Não posso, então... Nossa, credo. Eu tenho que dançar conforme a minha música, Duda. Não, não entendi essa gilha do passado, não. Tá. Eu tenho que pintar com o que eu tenho. Tá bom, aí eu entendi. Terminou? Terminei, que eu não tenho o que fazer. Pinta a pedra. Põe a pedra de verde. Eu vou, a cor... A cor da minha pedra... Ai, meu Deus, fui bater, caiu o glitter todo. A cor da minha pedra, gente, vai ser azul. Isso sim que eu morri. Não sei de cabelo. Ai, gente, não sei. O meu vai ficar assim, olha. Acabei. Olha o meu. Mas tá aparecendo, tá vendo o peito? Eu tentei te pintar de vermelho. Corpo de rosa. A juba verde porque ele é um leão styler. Então ele foi no salão lá dos leões e pediu pra pintar a juba dele de verde que ele queria ser um rei lindo. E ele ficou assim. A pedra não era pra ser da mesma cor do leão, mas eu só tinha essa cor. Era vermelho que não ficou vermelho, mas dá pra entender, né? Aí, vota em mim. Hashtag Timi Tia Roberta. Gente, esse é o meu leão. Ele tem juba azul e com glitter. A pedra que ele está é com glitter. E ele é branco, azul e rosa. Ele tá muito lindo, né? Porque ele pediu pra juba dele ser azul. Aí, então, foi azul com glitter. Galerinha, olha, esse é o meu leão. Rosa, vermelho e verde. Olha que styler. Uma juba linda, verde, super styler. Pra ele mostrar que ele é o rei. Uhum. Gente, o meu leão, ele tem juba azul. Tem olho azul. Tá mais pro verde, né? Mas tudo bem. Ó, dentro da boca dele tem glitter. Ele comia um pouco de glitter, por isso que ele tá gritando aqui. É, o cabelo dele é azul, com as pontas de glitter. Ele é rosa e branco, né? E a pedra que ele tá é de glitter. Eu adorei participar desse desafio. E você, Duda? Eu também. Foi super divertido. E eu achei que a bala pinta muito legal. Nós vamos procurar mais balas de outras cores variadas. Que essa não veio muitas cores. Sim. Mas eu vou ver se eu acho um outro saquinho desse que venha com muitas cores. Pra gente fazer um outro desafio desse que eu adorei. Pinta com bala. Porque a gente vai pintando e vai comendo. O meu unicórnio, ele ficou bem feio. Porque eu botei muita cor. Não sei o que, o pincel. Então ficou muito feio. Mas o meu rei leão, gente, tá maravilhoso, hein? Tá lindo. E o seu, mãe? O meu rei leão tá a coisa mais linda do mundo. Eu amei, ó. Super style. E o meu unicórnio, nem se fala. Esse ficou um arraso. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Eu espero bastante que vocês tenham gostado. Eu adorei. Eu também. Eu também. Se gostaram, deixe... O like, se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de me seguir nas redes sociais que ficam... No início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que assistem a Duda e... Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto